Com os resultados de hoje, as seleções dos grupos A e B encerram a participação na primeira fase da Copa. Algumas eliminadas, outras empolgadas com a classificação. Começamos pelo grupo A. As duas consideradas mais fortes vão para as oitavas de final. O Uruguai, que terminou em primeiro, com três vitórias, e a Rússia, em segundo, com seis pontos. A Arábia Saudita, com três pontos, e o Egito, com nenhum, já podem arrumar as malas e voltar para casa. Mas se existe um jogador do Egito que, apesar da péssima campanha na Copa, tem motivo para comemorar, é esse aqui, olha. Essam El Haddari. Ele pegou um pênalti hoje, no dia que passou a ser considerado o atleta mais velho a disputar uma partida em Copas do Mundo. Essam tem 45 anos e cinco meses. São 22 anos desde a estreia dele na seleção do Egito, somando 157 jogos. No outro grupo que entrou em campo hoje, o B, as favoritas tiveram trabalho para se classificar. Olha só, Espanha e Portugal somaram cinco pontos cada, mas os espanhóis ficaram à frente porque marcaram um gol a mais nos três primeiros jogos. Irã e Marrocos tiveram boas participações, mas estão fora. Irã com quatro pontos e Marrocos com apenas um. E com mais essa rodada encerrada, essa vai se confirmando como a Copa dos Pênaltis. Olha esses números. São 20 pênaltis em 34 jogos. Para você ter uma ideia, na Copa aqui no Brasil, em todas as 64 partidas, foram apenas 13 marcações. E esse número elevado se deve ao uso do árbitro de vídeo, que esteve presente em 11 pênaltis. E uma outra curiosidade é que essa edição tem o maior número de gols contra da história. Já são seis por enquanto. Nos jogos de amanhã, destaque para a França, que entra em campo contra a Dinamarca, já classificada matematicamente. Que luxo, né? Por isso, o técnico da equipe deve poupar cinco jogadores para evitar lesões e cartões. Situação bem diferente é a da Argentina. Os jogadores consagrados, como Di Maria e Higuaín, devem voltar ao time titular. Mas a grande pressão está sobre os ombros mesmo de Messi, que a gente sabe está devendo nessa Copa. Será que os argentinos vão espantar de vez o fantasma da eliminação, Celso?